Salve galera! Estou aqui hoje com o Controle Arcade Stick Box do Marcelo Frossar. Marcelo viu meu anúncio no Mercado Livre, só que ele viu o anúncio normal. Ele perguntou se eu fazia para ele com os botões importados do modelo Sour. Eu disse que sim. A gente sempre faz, às vezes não tem o anúncio lá porque o valor é mais expressivo. Então, a gente não deixa o anúncio lá. Faz mais sobre o encomenda mesmo. Aí ele me pediu, está aqui, o Controle Arcade Sal original. Ele pediu o receitor octagonal. Está com os oito pontos aqui. E esse botãozinho Sal aqui. A lateral utiliza o botão padrão americano mesmo. Não faz diferença. Não precisa investir tanto assim. A versão desse controle é a versão do Xbox One. Xbox One S. O novo que vai lançar aí, seja o nome de Scorpio ou não, também ele vai ser compatível. Te dou garantia sobre isso. E aqui nós temos a entrada para carregar a bateria. O carregamento, aliás, desculpa. Aqui a entrada do fone de ouvido. Entrada P2. Ele pode utilizar aí no chat a entrada P2. Aqui nós temos a entrada USB para sincronizar pelo Xbox. Ou quando ele for jogar no PC, ele pode sincronizar também aqui. E aqui nós temos a entrada para carregar a bateria individual. Ele funciona com fio e funciona sem fio. Aqui é o vídeo demonstrativo. O pessoal já tem costume de ver aí. Então vou um pouquinho aqui de... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pela paciência também, né? Demorou um pouquinho mais, porque algumas peças importadas eu não tinha e estava esperando chegar. E agora está aqui, confeccionado e prontinho para ele. Já estou embalando e enviando para você aí, setex aí. Valeu!